o seu minuto eu tenho este minuto referente ao primeiro bloco e quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui para assistir baixaria que eu vim aqui para debater ideias que eu vim aqui para debater com pessoas que querem ser candidatos a presidente da república e portanto são obrigados a ter estabilidade emocional quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da república então o que eu peço eu faço um apelo nós estamos com 10 12 15 milhões de pessoas nos ouvindo não lhe dou a parte porque eu tenho esse minuto não lhe dou a parte não lhe dou a parte não lhe dou a parte porque não lhe dou a parte não lhe dou a parte não lhe dou a parte impressionante como a palavra estabilidade aparece em 89 nessa eleição uma das questões mais discutidas em redes sociais é exatamente quem tem mais estabilidade para governar são paulo curioso eu não me lembrava dessa dessa palavra trazer pelo maluf que está presente em 24 e depois ele vira prefeito né eleito em 92 exatamente para capital e eu sempre me lembro desse debate sempre me lembro de 89 é nessa cena todos eles numa mesa né nessa mesa em formato de ferradura assim o que dava uma proximidade que você não tem o púlpito e a distância e o moderador tentando segurar o moderador tá lá longe e eles estão pertinho então você pegava esse ângulo aqui do você pega a silhueta do outro né muito imagina isso hoje imagina isso na eleição de são paulo bom gente a gente termina por aqui muita agradecida adorei como sempre e amanhã 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 não tem amanhã não tem um debate dos vices né nos Estados Unidos exatamente não temos amanhã central nós temos o que hoje Marcelo e setubou você fica com uma série setubou na quarta-feira central está de volta e na quinta tem debate da globo com central depois então você imagina se a gente não vai parar a noite camarote vai ter que vai ter que rebolar vai ter que rebolar porque ele gosta de dormir mais cedo e etc e tal até lá ele aprende até lá ele aprende o tchacabou